Oferecimento Tela Plana Compact Extrotiva, o único tela plana portátil do país. A reação. Versão brasileira Alamo. O que é isso? É isso aí. Tá bem, volta para onde ele está na praça. Onde ele leva o tiro? Não dá para ver ele levando o tiro. Mas como assim não se vê? Eu pensei que estivesse com ele. Não posso usar isso, é ridículo. Olha, o que nós temos é... É uma televisão italiana. Um quadro em estilo congelado da arma. Eu não acredito. Amplia ele, tá? Dá para ampliar mais? Dá. Olha, pode tirar esse quadro em estilo e pôr uma tomada do Papa antes dele sentar. Inserir o quadro em estilo e depois ele senta. Está bem, dá para repassar a abertura? Queria dar uma olhada. Tá. Repórter Michael Taylor, violência na América. Estatísticas recentes mostram um aumento alarmante dos crimes de assassinato, estupros e assaltos. Mais de 536% desde que esse homem foi morto em Dallas. Mais de 536% desde aquele terrível novembro, quando a violência tornou-se pública, dentro dos lares americanos. Não, 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 não. Ninguém está seguro neste mundo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Hoje uma reportagem especial. A morte de um sonho. Desgraciado. Uma via, uma via, uma via. Uma história sobre a violência dentro da América. Olha, a pizza quentinha saindo. Oi, está pronta? Ah, dá um pedaço para ti. Não, eu quero um pedaço. Tá bom. Sabe o que você vai ser? Cantor! Bravo! Que beleza de chapéu, hein?